Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem. Domingo, né, gente? Que Deus abençoe, domingo de todos. Bora tomar aquele cafezinho. Quem gosta de café? Tomar aquele cafezinho, gente. Bora, Sr. Vitor? Vem tomar café comigo, loirinha? Bora. Bora curtir, comentar e compartilhar. Segue esse vídeo, esse conteúdo. Tá? Pra sempre. Tô postando vídeo pra vocês, tá bom, gente? Dá aquela fortalecida, assiste até o final. Temos live hoje, tá? Tôs convidados a partir das 5 horas. Pouquinha live, gente. Bom, dá aquela fortalecida na live da loirinha. Um beijo, um cheiro. Que Deus abençoe. Um bom domingo. Cheio de paz a todos. Gratidão. Vamos ver, galerinha. Bora tomar café. Tchau.